Música Vamos lá ver a Larissa Profundinha Música 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 Vocês podem acreditar que a gente tem que fazer A história, meu Deus do céu O spoiler já está bem atrás de mim Música Música Pessoal, querem conhecer o Miami junto comigo? Vou mostrar pra vocês o lugar que a gente está hospedado Os restaurantes que a gente vai conhecer por aqui As praias que a gente vai Então se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo Estamos hospedados aqui nesse aparte hotel Que é o The Tides Vou mostrar pra vocês aqui Ampliando um pouquinho da parte dele aqui de trás Assim da entrada Aqui é o estacionamento Então só pra vocês terem uma noção do panorama A vista dele é muito linda Vou mostrar pra vocês também Tenho certeza que vocês vão gostar Gente, olha Olha esse cenário Olha o cenário desse apartamento Brasil Deixa eu ampliar essa tela aqui Pra vocês verem Meu Deus Já acorda com uma vista dessas Ó Ai, gente Tá bem quentinho Tá bem cedinho Já tá quente Daqui a pouco vocês vão ver Que essa parte aqui do mal Vai clareando, clareando, clareando Ontem quando a gente chegou Tava bem clarinho Vocês vão ver Vocês vão ficar chocados Aí são duas torres Essa daqui E aquela lá São irmãs E aqui embaixo É uma garagem Mas é top E aí, amigo Lindo aqui, né? Tá comendo Acordamos em Miami? Sim Acordamos em Miami? Ai, não acredito Meu Deus Já tá clareando ali, ó Eita, Deus bom É a nossa primeira experiência Aqui na praia Chegamos aqui agora A gente ainda não mergulhou Não botei o pézinho na água Vou mostrar tudo pra vocês Gabi, Gustavo Aqui, ó É o apartamento que a gente tá Aqui, né? Na verdade Já põe tudo pra lá Aqui, lá A gente tá nessa torre aqui Bastante gente, né, amor? É, gente A praia tá cheia Vamos lá na água Vambora, gente Água boa, amor? Miami Beach Tau, tantantantantanta Tau, tantantantantant вот Mozambora boi, gente Firasquinha Vai ser quase um bom randinha Não é mas irgonha não Mas ela não é gelada É mais pracuco e por gelado É Fica comigo nesse vídeo Que eu vou mostrar muita coisa Aqui de Miami pra vocês É a nossa primeira vez aqui em Miami Estamos empolgados pra compartilhar Pra viver e compartilhar tudo com vocês Então fica comigo Se inscreve no canal Deixa seu like A gente vai no restaurante ali agora, ó, chamado Viva Brasil, é um rodízio, é um rodízio de carne, vou mostrar pra vocês lá dentro, vambora, que a gente, ó, vou comer, tá com a barriga preparada, vem comigo, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês o que que temos aqui, aqui você vai pegando, você vai se servindo, tá vendo, ó, farafinha, eles falaram que eles são mineiros, então aqui tem comida mineira, tem de strobanoff, tem de tudo um pouquinho, mas olha a cara disso aqui, gente, como é que tá o negócio bom, tá vendo, ó, restaurante brasileiro, Vou mostrar pra vocês, ó, saladinhas, tá tudo muito caprichado aqui, não tá? Olha isso, gente, fala se não tá bonito isso daqui, meu Deus, quanto capricho, ó, muito, muito legal, e aí, já mostro ali pra vocês que tem algumas pessoas se servindo ali, mas é ali onde a gente pega a carne, tá vendo, eles vão cortando a carne ali, aqui tem o strobanoff, vou mostrar pra vocês aqui, ó, meu Deus, Olha aqui, tá com uma cara maravilhosa, hum, batata frita, pastelzinho, ah, enfim, tem de tudo. Tá com uma cara boa. Rodízio, normalmente, a gente não costuma pegar, assim, muita coisa, mas não é, assim, tá irresistível, né, gente? Verdade, tá muito top, né? Vocês percebem que é tão ambiente, porque, assim, é diferenciado, é muito diferenciado, é muito aprovado, né, muito? Muito? Super aprovado, né, gente? Ah, que isso, gente? Ó, vou provar, hein? Você põe uma picanhazinha pra mim, meu amigo, por favor? Como vocês querem a carne? Bem passada. Bem passada do jeitinho galerista gosta, né, amor? Deixe lá. Tem que pegar dois minutos, né? Deixe, deixe. Vê se tá bom assim pra você, ou você quer mais um passado? Exatamente. Uns e outros aí se preparando. Não, comeu o tempo inteiro por esse momento. Esperou muito por esse momento. Soquinho de maracujá aqui. Soquinho de maracujá. Vamos brindar a vida. Saúde! Ó, gente, montei o meu prato ali, o prato da Gabi já tá ali também. E aí, o Gomes já tá comendo, vou mostrar o prato da minha pânime pra vocês. Gente, e aí, tá bonito, hein? Olha esse daqui, esse daqui é um dulce de maracujá. Caramelo. Dulce de maracujá. E olha esse daqui, meu Deus. Meu Deus. Chirou, homem. Boa pra gente, pessoal. Obrigada. Que leite. Crab de dança de rio. Moçarico. Com sorvete. Ali tem um bolinho. É tipo um petit gâteau, esse? Exatamente. E aqui, mousse de maracujá. Eita! Será que vai? Será que vai? Ah, isso não é cake de red. Não, não é lava-cake. Não, mas foi bom, foi bom, foi bom. Delícia, amor? Muito bom, hein? Eita, rapaz. Gostoso. Saímos aqui do apartamento agora. Partiu? Simbora. Partiu para ser de marco. Vamos lá. Vamos lá. A gente deu uma paradinha aqui antes da gente ir pro nosso passeio de barco. E fica comigo nesse vídeo que vocês vão acompanhar, gente. Um baita de um passeio de barco junto com a gente. Assim, vai ser incrível, a gente já tá aqui, ó, já tô com o look pronto, mas olha isso, look, é. Tá ou não tá a cara de Miami, gente? Tá ou não tá a cara de Miami? Meu Deus do céu. Vamos tirar uma foto aqui, né, Brasil? Porque a gente é desses. O que você tá se sentindo em Miami, gato? Mais, primeira vez em Miami, gente. Paraíso aqui, top. Coisa linda, hein, amor? Ai... Essa barraquinha aqui, ó, típica de Miami, muito top. Ai, gente, deixa o like nesse vídeo, olha esse mar. Deixa o like, se inscreve no canal, que tem conteúdo bom vindo por aí, entendeu? Tem conteúdo de Orlando, tem conteúdo de Dubai, tem conteúdo de Cancun. Agora tem até Miami, Brasil. Pelo amor de Deus, esse casal não para não, né, amor? Vamos aqui nas marinas. Olha que top, gente. Só iate top, só lanchão, hein? E aí, amor, qual a expectativa? Muito boa. Vamos curtir solzão? Essa baby girl aí vai curtir uma lanchinha? Já vai nascer aventureira, altas aventuras. Que top, hein? Olha isso, gente. Olha o naipe das lanches. Vocês estão preparados para viver isso junto com a gente? Ó, vamos correr lá no portãozinho. Deixem o like, se inscrevam no canal e acompanhem esse passeio com a gente. Vem muito mais por aí. Olha aí, gente, que top, ó. Só lanchão, hein? Uau. Só lanchão, cara, que top. Gente, Deus é bom demais. Deus é bom em todo tempo. Amando desfrutar esse passeio aqui. Agora a gente vai curtir a primeira vez em Miami e já em grande estilo, né, amor? Já existe. Curtindo um passeiozinho de barco. E a gente vai deixar todas as informações na descrição, se vocês quiserem fazer esse passeio também, conhecer aqui. Tá tudo na descrição. Depois vocês conferem lá. Chegou a nossa vez. Vamos lá. Cuidado aí. Cuidado. Vamos lá. Todos a bordo. Uhul. Galera, ó. Dá uma ligada nessa lanchinha aqui, top, ó. Aqui embaixo, ó. Vou mostrar pra vocês como que é. Aqui o clima já muda um pouco, ar-condicionado. Tem uma salinha aqui com água, umas coisas, espelhinho, ó. Olha que top, gente. Televisão, tem micro-ondas. Tem uma cozinha completa aqui, ó. Sofá. Uma área top demais, gente. Olha que lancha incrível. Ainda tem um quarto aqui, ó. Olha só, gente. Cama de casal. Televisãozinha. Incrível, gente. É bem espaçoso aqui. Tem uns armários. Os armáriozinhos aqui. Tem um banheiro também. Completinho. É bem grande a lancha. Não parece por fora ser tão grande assim, mas ela é bem grande, bem grande mesmo. Tem um banheiro. Ai, amor. Como é que tá esse mar? Tem um banheiro. Como é que tá esse mar? Tem um banheiro maravilhoso? Tem um banheiro geladinho. Geladinho? Ô. Tá geladinho. Siga-me os bons! Que delícia de dias, eu acho que vale muito a pena, muito a pena. Eu nunca vim pra Miami antes, né? É minha primeira vez, minha primeira experiência, mas caso eu tivesse vindo antes, eu jamais teria planejado, assim, não teria em mente um passeio de barco, um passeio de lancha, mas assim, eu hoje super recomendo. Eu acho que se você estiver planejando vir pra Miami, vale muito a pena você fazer um passeio de lancha, vale muito a pena você fazer, assim, um passeio diferente, sabe? Porque normalmente as pessoas que estão indo pra Miami estão em Orlando, né? Então, se em Orlando você não tem essa oportunidade de fazer um passeio de lancha... Eu acho que você pode aproveitar pra fazer quando você vier a Miami. Vou botar um chapéu aqui, ó. E a experiência é a que vocês estão vendo, hein? Mara, é muito clarinha. Eu tô sem considerar que eu mostrei uma aqui lá embaixo, sabe? Mas assim, as águas são cristalinas, eu vou botar a perna só pra vocês verem, olha só. Água cristalina, cristalina. Daqui de cima dá pra ver, é assim, a areia, sabe? Muito, muito legal. É água muito clarinha. Mas peraí que tá todo mundo ali embaixo, eu vou lá também pra gente dar um mergulho, todo mundo junto. Caram, a gente já, ó, tá aqui na beca. Já vi aqui? Gustavo. E agora a gente tá indo pra um restaurante, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, que é o Viva Brasil Signature. Tem alguns restaurantes aqui também. A gente tá arrumadinho. Uh! Ó, o restaurante é bem lá. Ó, o restaurante é bem lá. Ali na frente dá pra parar barco, ó. Quem quiser parar aqui o barco, é 25 dólares a hora. E aí pode jantar aqui no restaurante, pode ter o barco ali e tem acesso. É bem legal. Gente, o ambiente aqui é muito lindo. Top. Muito lindo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui no cardápio, ó. Viva Brasil! Brasil! Ó. Dá pra ver os preços, tem umas entradinhas. Tem umas carnes... Tops aqui. Tem carne até com ouro aqui no Brasil. Vocês não estão entendendo. Esse negócio aqui é chique demais, tá? Ó. Dá pra vocês verem. Se vocês quiserem, vocês podem dar um pause no vídeo, que vocês vão observar tudo melhor. Mas assim, tem bastante opção. No Instagram deles, você consegue visualizar também as carnes. Então, assim, dá até água na boca, tá? Pedimos algumas bebidinhas e eu já vou mostrar pra vocês o que a gente vai degustar hoje. E olha o que que acabou de chegar aqui, minha gente. Olha a cara dos meninos que já estão doidos aí pra devorar. Só que eu falei, espera que a gente vai filmar. Gente, olha a apresentação dessas entradinhas aqui. O que que temos aqui, Gabi? Explica pra gente. Isso ali é um queijo grelhado com melácio de cana de açúcar. Muito legal. É outro nível, né? É outro nível, gente. Olha isso aqui. Camarãozinho. Camarãozinho pra comer com pãozinho. Assim que os meninos vão devorar, porque a gente não come camarão. Sem certeza. Uma linguiçinha ali também, top. Como tá o nome disso aqui, gente? Um burrito sem álcool. E uma caipirinha de morango sem álcool. Gente, amor. Ó, bom, hein? Esse daqui tá maravilhoso também. Tá muito bom. Dá pra ver que tá. Uma limonadinha. Até a apresentação desse drink. Ó, bem. Então, aqui eles podem fazer drink personalizado, que no nosso caso é sem álcool. Vale a pena você pedir, porque aí é melhor do que às vezes você pedir um suco específico, né? Porque tá limitado. O que que é, Gabi? Ó. Começando os trabalhos pelo queijinho. Conta pra gente o que que você acha, meu amor. Que eu quero um feedback aqui pro pessoal, entendeu? Que delícia. Nossa, muito bom. É tipo um queijo palho com um melasso de cana. Dá um contrastezinho salgado e doce. Deixa eu experimentar, deixa eu experimentar. Deixa eu tirar um pedacinho. Tá. O pessoal até tá provando o queijo e ele tá amado. Bom, né? O negócio tá bonito, hein, gente. Olha que eu nem como camarão, mas assim, tá bonito, hein. Aí o pãozinho você pega assim e vai pegando aí, né? Como é que é? Tá bonita, hein, amor? Já vou no react do baby. Muito bom, né? Tá na dúvida se a entrada é boa mesmo? Então eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Cadê a entrada que tava aqui? Só no comemorou. Só no comemorou. Ó. Ó. Gente, olha que legal. A menina veio aqui e tirou algumas fotos nossas e trouxe aqui no porta-retrato. Olha que fotos mais lindas. Essa é a nossa aqui que fica legal. Olha que linda. E olha o que tá chegando pra gente agora, hein. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu Deus. Tava fim de ovos, batata com frita. Hoje a gente escolheu, né? Tem vários outros casos. Rapaz, tá bonita a bicha. Eita, papai. Que isso, Brasil? Comentários do Nicolas afundo. Aí, rapaz. Aí, o que você faz? Vai chegar mais pra cima. Meu Deus. Todo mundo filmando esse momento. Isso. Caraca, só, hein. Amigo, você deixou aquele sal de baio no chinelo, meu amigo. Não, não. Tem que fazer o salzinho direito. Salzinho direito. Aê, cara. É assim. Bora. Gente, olha. Tem que comer primeiro que tem acompanhamento. Olha, os acompanhamentos. Tem tudo aqui. Botaram mais carnes aqui nos pratos. Olha só, gente. Desmanchando. 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 Meu Deus. Nossa, mãe do céu. Eu tô entendendo. Muito top. Bom, bom. Gente, ó. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês daí. Dos acompanhamentos, ó. Farofinha. Olha como é que vem essa batata frita. Meu Deus. Ó, tem purêzinho. Arrozinho. Molinho. Vem aí. A Gabi pegou aqui o estrogonofezinho. Mas olha o estrogonofe da Gabi. Como é que vem. Tá lindo. Meu Deus. Não, o próprio também veio top. O da Gabi também. Sensacional. O seu... Isso aqui, gente. Não precisa ir pra Dubai. Venha pra Miami. Beijo. Acreditável isso daqui, gente. Vamos lá ver. Larissa provando, hein. Pegar um... Puxa com um pedaço menor, gente. Que é muita coisa. É um pouco demais. Por vários ângulos. Uau. É muito saboroso. É top, né? Gente, vocês não estão entendendo. Essa costela... Meu Deus. Ela disse que daria pra três pessoas, até pra quatro. E realmente. Porque, assim, a gente tá comendo nem aguenta mais. A gente comeu muito na entrada também, né? Mas vocês não estão entendendo. É uma delícia. E além de ser uma delícia... Meu Deus. Olha isso. Olha quanta coisa. O Nicolas tá ali devorando, ó. Eu tô aqui. Eu sou ruim. Eu vou comer até o final. Gustavo tá ali. Gabi tá aqui no estrogonofe. Tá todo mundo... Eu também acho que eu perdi. Olha quantas coisas tem aqui. Ainda tem aqui, ó. Meu Deus. O que faremos na nossa vida? Batata trufada, gente. Muito top. Batata trufada, gente. Vocês não estão entendendo. Tá tudo uma delícia. Deixa o like nesse vídeo, assim. Porque esse restaurante tá valendo. Tá valendo o seu like. Se você não deixou o like até agora, tá atrasado. Porque esse restaurante merece. Com vocês, a principal avenida aqui de Miami, Ocean Drive. Tô aqui, Nicolas Turistano, postando lá no Instagram. Tô aqui agora com o letreiro de Miami Beach aqui no fundo. O letreiro que você vai fazer a sua foto. Você pode fazer a sua foto aqui, ó. Sem precisar encrentar essa filhinha. Mas o letreiro fica aqui na Ocean Drive. Vou mostrar aí um patinho aí pra vocês. Essa é a principal rua de Miami. Vários restaurantes aqui. Agora nós estacionamos o carro aqui nas ruas de Miami. E eu vou mostrar pra vocês a Wynwood Walls. São essas paredes pintadas por vários artistas do mundo. É um museu de rua, né? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Porque é bem famoso. Várias pessoas param aqui pra tirar fotos e tal. Então eu vou mostrar pra vocês como aqui é. E aqui é a entrada. Vamos ver aqui como é que funciona. Se entra por aqui. Então, gente. Eu ia mostrar pra vocês como que é. Só que agora tá sendo pago. E tá custando 12 dólares por adulto. Estudante paga meia. E crianças não pagam. Deve ser bem legal fazer. Você me identifica como criança. É, e tem uma criança aqui dentro. Exato. Eu vou falar que essa criança aqui quer ir. Enfim, não vai pular, né? Mas eu acho que vale a pena. Só que como a gente já tá com o horário corrido pra gente voltar pra Orlando. A gente só queria dar uma paretinha aqui pra conhecer. Não tem mais nada. Mas, enfim. Mas, tem muita coisa assim legal pra você tirar foto, né? Umas paredes legais. Será que tem alguma arte do cobra aí? Deve ter ido ao cobra. Será que tem? Não sei. Aquele brasileiro cobra? É. Eu não sei. Mas, enfim, gente. É isso. Eu queria mostrar ali pra vocês. Mas, vai ficar pra próxima. Não se esqueçam. Deixar o like nos vídeos. Se você está gostando. De acompanhar essa viagem junto com a gente. Descobrir as coisas junto com a gente, né? O Nicolas falou que queria pagar 12... Preferia pagar 12 dólares no açaí, né? Aí a gente veio. Simbora. Bora. Hum, fresquinho. Glória a Deus. Ai, vamos ver. Ó, gente. E o preço do primeiro ali, ó. Também é 12 dólares. Que coisa, né? O Nicolas falou que queria tomar um açaí. E exatamente o valor. Ó, pessoal. O espaço aqui é muito legal. Vou mostrar aqui pra vocês como é que veio. Pera aí. Eita. Tá bonito o negócio, hein, amor? Prova aí pra gente. Pra esse sacrifício aqui. Muito bom. Bom? Aprovado? Uhum. Saizinho brasileiro? Poderia, só vendo umas paredes pintadas agora? Poderia. E a gente ia gastar 24 dólares. Que é 12 por pessoa. E é isso. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de curtir Miami junto comigo, gente. Esse paraíso. Vou mostrar pra vocês de tudo um pouquinho do que a gente fez, né? Não se esqueça de se inscrever no canal pra você conhecer todas as outras coisas. Pra você acompanhar as nossas viagens por aí. Se inscreve, deixa seu like. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.